Criminosos explodem carro forte no sertão do Ceará. Criminosos explodem carro forte no sertão do Ceará, cara. Vamos colocar a matéria aqui pra você ver. Deixa eu só aumentar o vídeo aqui. Vai ficar passando aqui as cenas aqui. Assalto a carro forte teve o veículo explodido e incendiado por assaltantes. A ação aconteceu entre Acopiara e Mombassa. Em uma rodovia na altura do distrito de Catolé da Pista. Em Piquete Carneiro. Caramba, os nomes são bem diferentes, né? Na manhã dessa terça-feira, dia 6. Nas imagens é possível ver o carro em chamas, o carro forte em chamas, né? Com agentes do corpo de bombeiro e da polícia militar ao redor da ocorrência. O fogo do veículo foi controlado e nenhum dos ocupantes do carro forte ou populares da região ficou ferido. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Militar do Ceará, a Polícia Civil do Estado do Ceará e a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas realizaram busca visando capturar os suspeitos de participação da ocorrência classificada como tentativa de explosão. Segundo a pasta, um grupo armado abordou o veículo, retirou os funcionários e explodiu o carro forte. Mas não conseguiu levar o dinheiro, né? A ocorrência está em andamento e as delegacias de roubo e furtos da região tentam solucionar o caso. Pessoal, a gente vê que... Vou passar mais uma vez aqui o vídeo, né? Infelizmente, esses ocorridos aí de tentativa de roubo a carro forte tem sido constante, né? Sempre tem, sempre tem. Se você for procurar notícia aqui para trazer todas as semanas, praticamente, você vai ter notícia de assalto a carro forte. Uma coisa que eu tenho observado, ultimamente, eles não estão conseguindo levar o dinheiro não, tá? Tem uma tecnologia nova agora que eles chamam de caixa de Pandora, que é uma caixa onde fica o dinheiro ali praticamente indestrutível. Outra coisa que eles fazem também é um expansor. Tem um expansor que é usado muito em janela, para que ele expande, né? Para isolar fios. É usado também essa tecnologia nos carros fortes que dificulta o cara chegar até o dinheiro. O expansor aciona ali, ocupa toda a cabina, eles não conseguem chegar no dinheiro. E tem essa também, essa famosa aí agora, né? Chamada caixa de Pandora. Uma caixa praticamente indestrutível. E você vê que, se você for ver as matérias aí, não estão conseguindo levar o dinheiro dos carros fortes. Graças a Deus por isso. E você vê que tem sido muito rotineiro esse negócio de roubar carro forte. Você vê a ação dos criminosos, elas migram, né? Antes eles roubavam muito banco, só que o banco, eles melhoraram com porta giratória. Fica cada vez mais difícil do cara chegar até o caixa ali e levar o dinheiro. Então eles foram migrando. Migraram para as rodovias, assalto a cargas e também assalto a carro forte. Hoje é quinta-feira, 16 horas, nosso compromisso. Toda quinta-feira nós temos aqui o Segurança Privada Notícias. Prazer, o meu nome é Matheus. Há três anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre os vídeos de vigilância. Gostava bastante da área e estava querendo conhecer um pouco mais. Como funcionava, quais as áreas que podia atuar, né? E encontrei com os vídeos do Ediland. Vídeo de Escolta Armada, VSPP, as experiências que ele teve com o na Escolta Armada com a Tartaruguinha. Esquema do VSPP, que os caras não tinham denodo e saíram fora na hora H. Depois de um tempo, eu consegui juntar um dinheiro pra fazer os cursos de vigilante e suas extensões. O que eu fiz? Pedi as contas do meu emprego. E dia 10 de março ia começar o meu curso. Beleza. O que eu fiz? Lasca Cursinho pra me aprimorar. Fiz o curso de Segurança Bancária com o Ediland. Não sei se vocês vão conseguir ver. Fiz curso de Segurança de Hospitais. Gerenciamento de Crises, que é com Ulisses também. Um ótimo instrutor. Ensinou várias coisas que eu não vi nem na própria escola. E plantonista de Escolta Armada. Esse plantonista de Escolta Armada, se você fizer antes de fazer a extensão de Escolta Armada, que foi o que eu fiz, você tira de letra o curso. Você vai tirar de letra a extensão. E você vai se destacar na própria sala de aula. Que foi o que aconteceu comigo. Me chamaram pra entrar na CTS, não sei se vocês conhecem. Assim que eu tinha terminado de fazer o curso. Eu só não entrei, porque como eu tenho minha família, eu não consigo ficar muito tempo fora de casa. E quem faz Escolta Armada sabe. Às vezes você vai ficar semanas fora de casa. Então eu tava procurando alguma coisa patrimonial. Tá? Então beleza. Fiz os cursos. Dia 10 de março começou meu curso de vigilante. Dia 20 deu a pandemia. Me fudeu. Pensei em desistir? Jamais. O que que eu fiz? Como antes da pandemia eu já tinha feito o curso de segurança bancária e segurança de hospital. Mano, eu vou investir em mim mesmo. O Edirland falou do curso de plantonês de Escolta Armada. Primeiro dia, eu já tava lá. Pô. Curso de gerenciamento de crise? Vambora. Por quê? Tô investindo em mim mesmo. Investimento. Quando é pra nós conhecimento, nunca é demais, gente. E os cursos dele é barato. Paguei acho que foi 120 reais. 150. Tem um monte de gente que gasta isso daí com cachaça. Então, eu quero fazer esse vídeo aqui pra agradecer o Edirland. Dia 13 do 9, falei, vou procurar emprego. Eu tô muito tempo desempregado. Desde fevereiro. Dia 18 do 9, uma empresa me chamou. Eu não sabia qual era o posto. E fizeram uma entrevista comigo e viram que eu tinha esses cursos complementares. De onde é esse curso complementar? Falei, é da ISPP, do Edirland Soares. O cara não conhecia. O cara chegou pra mim e falou assim, tá bom então. O que que você aprendeu? E eu comecei a desenrolar com o cara. Mal sabia eu que o posto era pra um hospital. Graças ao conhecimento que eu obtive, eu consegui conquistar a vaga. Graças a Deus. Dia 13, ó. Demorei 5 dias. E mesmo assim, se eu não quisesse esse emprego, eu já tava contratado pela CTS, como escolta armada. Mas graças a Deus. Como o Edirland fala, a oportunidade e o preparo me encontrou. E eu consegui. Agora eu tô empregado. E você pode ser como eu. Você pode se preparar com pouco investimento. E tá empregado por aí. Eu quero agradecer ao Edirland, por esse curso fabuloso. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. E obrigado por estar escutando esse meu depoimento. E obrigado a todos vocês.